com 14 anos vinha pra Fortaleza e isso era era uma transição normal e trabalhar e tá dentro da loja e tá ali perguntando e permeando aquilo ali, escutando fechando caixa aí depois eles ensinaram a gente, acho que a gente era uma das coisas mais importantes é fechar caixa é e aconteceu, mãe não bateu aí eu ficava, meu Deus a culpa é de quem? se eu falar que não bateu quem vai ser preso? tipo assim era uma coisa assim, né e aí tinha, eu lembro que eles essa parte de caixa tu tinha quantos anos? de ficar no caixa era bem novo, era uns 7 e 8 7 e 8 anos sério? era bem novo os amigos do meu pai chegavam, essa história é real um amigo do meu pai chegou isso é trabalho infantil aí meu pai chegava assim na boca do caixa pergunte a ela o que ela acha disso e aí você tá feliz nesse caixa? eu tô super feliz eu vou ter 5 reais pra fazer compras mais tarde a gente gostava porque no final ele pagava na diária pagava meu pai não era diária não me lembro de ser diária não era um negócio que a gente sabia tudo que a gente ia ganhar e era bom demais o negócio era bom nas férias a gente fazia a Anissa eu lembro de ter umas férias que eu era de manhã que eu acordava mais cedo e a Anissa que acordava mais tarde era tarde porque ela dava as férias do caixa quando a gente tirava férias entendeu? pra não ter contra então a gente era o caixa e aí dividia vocês 3 ao longo do dia pra tirar essas férias da Anissa eu já não tava já não tava muito cedo foi eu e a Liz depois foi a Liz e a Anissa então assim dois princípios aí nessas férias que já era eu já morava em Fortaleza aí já era o dinheiro pensando em comprar o Fortal em comprar o show da banda Eva não era uma coisa assim porque meus pais já não deixam ah mas eu tenho o meu dinheiro aí é outra coisa lembrando assim das memórias ficam aí duas coisas importantes não é que não tinha estresse mas ele não permeava ele não era a coisa mais ele não pesava Liz não tinha estresse sim na hora do almoço é mas assim na infância infância mesmo não era super pesado mas a gente via meu pai estressado o gestor ia sair a compra ele ficar até tarde a gente via aquele movimento tudo aquilo ali rolando e as conversas as negociações entre minha mãe e meu pai minha mãe tendo que ser muito jeitosa porque meu pai na época tinha um gênio mais pesado é